Outro dia eu criei um fake, entrei num site de relacionamento, a primeira cara que eu vi lá foi meu marido. Tava lá. Se eu tivesse entrado de cara limpa, eu tinha me estabacado, viu? Você aí tem curiosidade de conhecer esses sites aí de relacionamento picante? Você cria um fake, viu? Primeiro, você não se apavorava. Tava lá, carrada de mais casado. Meu marido era o primeiro, quando me viu, né? Viu a foto do fake. Tem uma foto da mulher bem bonita. Ele viu a foto do fake, ficou logo interessado. Eu puxando assunto, ele puxando assunto. E ele se apaixonou por esse fake, sem saber que o fake era eu, né? E o papo mais bonito do mundo. Mentiroso, meu Deus do céu. Mentindo, dizendo que tinha as coisas. Tirando foto na piscina dos amigos, mandando pro fake, né? Sendo eu o fake. Tomando o isque, só postando, só ostentando. Tinha foto que era tela verde, eu via que era tela verde. Ele dizendo que tinha viajado pra tal canto, enlugando lá, achando que tava enlugando. Aí ele se apaixonou pelo fake. E eu com o ciúme do fake, o fake sendo eu, né? E ele apaixonado. Aí eu puxei assunto, perguntei se ele era casado. Ele disse, não, sou não. Sou divorciada, era casado com uma mulher velha, uma mulher velha chata, nojenta, feia. Olha, me esculhambou, me detonou, detestada, desgraçada, que eu te pego. Quando esse homem descobriu que o fake era eu, ele quase que infarta. Diga, agora você vai morar com o fake. Deixa eu ver esse safado. No site de relacionamento, enfim. Olha, se vocês virem, o tanto de mentira que esse homem pregou, o homem me dizia a cada um que já tinha viajado pra Paris, que tinha isso, que tinha aquilo, que era fazendeiro, que morava em Goiás, que nos... Olha, mentira, virado no satanás. Deitava assim, no meu lado, na cama, conversando comigo. No site de relacionamento. Deixa eu ver se é vergonha. Não, 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 não Obrigado.